Segue em Pato Branco um dos maiores seminários para policiais que atuam com cães farejadores do estado do Paraná. Até policiais de estado como São Paulo e países como o da Argentina participam deste encontro que segue até domingo. Cerca de 60 policiais civis, militares, penais, guardas municipais, entre outros membros de forças de segurança, estão nesta atividade. Hoje o trabalho é prático, dicas e novas instruções estão sendo repassadas aos policiais acompanhados de seus cães. Além disso, aproveita-se o momento na presença de Hugo Ribeiro Ramos, especialista em cães farejadores, com experiência profissional com cães de trabalho em mais de cinco países, principalmente os Estados Unidos, país referência em ação com cães no mundo, para testar cães que ingressam agora no trabalho policial. Ronaldo Moreto é delegado-chefe de todos os núcleos de operações com cães de Santa Catarina. Ele considera o seminário de suma importância. Por mais que a gente tente atualizar os nossos conhecimentos, é sempre importante uma nova oportunidade, não só de estar com pessoas que são muito capacitadas internacionalmente, inclusive, mas também de estar trocando experiência com colegas que trabalham em operações com cães. Essa é uma oportunidade de nós melhorarmos não só o policial que vai operar o cão, mas também de trabalhar de melhor forma o treinamento dos nossos cães. E essa parceria entre os Estados Irmãos, positivo também, doutor? Sem dúvida. As Polícias Civis de Santa Catarina e do Paraná possuem essa imandade aí nessa área de sinotecnia policial. São inúmeras as operações que nós realizamos juntos. E, no obstante, também, essa parte de instrução, temos aí uma cooperação muito forte entre os dois Estados. O senhor trouxe policiais que compõem a Corporação de Santa Catarina também em proximidade? Sim, temos policiais aí de diferentes núcleos de operações com cães. Nós temos 14 núcleos no Estado, né? Então, temos aqui colegas que voluntariamente se inscreveram no curso e estão aqui para essa troca de aprendizados e melhorar os nossos conhecimentos na área de sinotecnia policial.